Estamos de volta com o segundo bloco do Visão Técnica. Bom, agora a gente vai analisar as ações que vocês pediram pelo Facebook na hashtag Visão Técnica. Vamos lá, Wagner? Vamos lá. Bom, vamos analisar aqui o primeiro pedido, Pedro Chaui, pedindo Gerdau, é compra? Gerdau. É, Gerdau, eu não posso falar diferente porque faz parte da minha carteira, né? É, eu acho que o setor de siderurgia hoje, ele tem condições de adentrar um portfólio equilibrado. E como a Gerdau é a empresa mais tranquila das três, entre as emina SSN, não tem estruturação societária nem nada, ela faz parte da minha carteira. Então, a gente tem aqui um ombro cabeça a ombro invertido também, né? E ela está no processo de correção com o gap aberto aqui, então, na minha visão, ela abre uma clara oportunidade de compra. Se ela cair, dá para comprar mais. Se ela empinar para cima aqui e começar a subir, ela sobe para fechar o gap e romper o ombro cabeça a ombro invertido. Então, ela é a melhor opção entre as siderúrgicas e a compra, sim. Falar da Gerdau de novo, né? Então, vamos lá. Vamos recapitular aqui. Gerdau tem o ombro cabeça a ombro invertido, faz parte da minha carteira. E eu ainda estou montando uma posição comprada em Gerdau. Então, conforme ela se movimenta, eu vou fazendo as compras. Eu comentei onde está esse círculo aqui, que é o segundo ombro. Ela montou uma pinça de fundo, quando as mínimas são próximas. Deixou aqui um doji raro, né? Que é um doji... aquele doji lápide. Está corrigindo essa correção para a oportunidade de entrada. Então, o Gerdau é compra. Ela está num momento interessante para entrar. Principalmente com os estímulos cineses, a siderurgia pode ter uma reação bacana. E aí, Gerdau é a melhor opção do setor. E as demais, os eminas CSN? As eminas CSN, eu acho que elas têm um gráfico menos claro. E é os eminas passando por reorganização societária. CSN é uma das acionistas. E a Gerdau tem uma exposição maior nos Estados Unidos e Canadá. Se você olhar o gráfico do Dow Jones, que eu mostrei no primeiro bloco, é uma economia que está plenamente em recuperação. Então, eu tenho preferência por Gerdau. Tem esse gapzinho aberto aqui que vai... Quando ela começar a empinar para cima, vai atrair os preços para ela romper essa região aqui e subir. É uma grande oportunidade para as próximas semanas, meses e até para entrar 2016 aí com uma ação boa em carteira. Bom, vamos passar para a próxima. Bastante gente pediu aqui CEMIG. Vamos dar uma olhada? Sim. CEMIG, o setor de energia, ele não está na minha carteira. Eu tenho, no caso, o Sabesp, que é uma ação de saneamento que eu substituí. Eu achei que estava um gráfico melhor. E a CEMIG, ela é uma ação, entre aspas, aqui encantada. Ela teve uma queda muito forte. Você vê que só pelo cruzamento de médias que a gente usa aqui, 5,21, ela teria dado uma venda em 15 e descruzou aqui em 7. E nesse momento, ela teve um pico de volume. Você fica tentado a comprar a CEMIG por causa dos fundamentos. Mas os próprios fundamentos do setor e da CEMIG, olhando o gráfico, relação preço-lucro, talvez ainda não seja o momento. Eu vejo a CEMIG muito parecida com o gráfico de pão de açúcar. Tudo te dá aquele impulso de comprar, mas o trader inteligente, ele não trabalha com impulso. Então, ele espera o momento. Eu estou à espera de um sinal para entrar em CEMIG, como eu estou de pão de açúcar também, que está no meu radar, mas ainda nós não temos esse sinal concreto. Você vê que endos menores, diminuição de volume, agora o volume começou a aumentar. Pode ser que em breve tenhamos o setup, mas ainda não chegou a hora. Você comentou de pão de açúcar, vamos ver também o papel. Pão de açúcar é uma das ações que está no meu radar. É uma ação que está bem descontada e tal. Mas é aquela história, você tem que esperar o momento. Não chegou ainda, ela pode fazer um fundo duplo em região de 48 e 31. Tem dia que ela está negociando com o volume um pouco acima da média, só que quando cai, o volume é maior do que quando ela sobe. Então, talvez o momento de comprar pão de açúcar ainda não chegou. Olhando pelo gráfico, a gente tem como montar aqui uma estratégia. Os fundamentos, eles já estão praticamente liberando compra, só que o gráfico ainda não. O que é bacana de olhar aqui no gráfico para ter uma entrada mais segura? Você olha essa linha de tendência de baixa. No momento que ela for rompida, é compra em pão de açúcar. Ainda não chegou o momento. Legal. Bom, vamos passar aqui para o próximo. Só pedindo aqui, Marfrig e Croton. Rodrigo Bellarmino. Tá. É público que eu tenho a BIF3 na minha carteira. A Marfrig, ela fez parte da minha carteira há muito tempo atrás, né? E hoje eu tenho a BIF3. São duas ações que subiram bem e agora estão, aparentemente, montando uma configuração de reversão. Então, até comentei algumas participações na Fomani, no meu programa, no webinar que eu fiz na quarta. É uma ação que eu estou com ela comprado, mas eu estou desconfortável. É o mesmo caso se eu estivesse em Marfrig. Tem ainda. A ação está em tendência de alta, mas dando sinais de reversão. Você vê que tem aqui a formação de um ombro cabeça a ombro, né? Você tem aqui um ombro, uma cabeça, um ombro. É muito parecido com o BIF, ó. Puxando rapidamente que é a ação que eu tenho em carteira. Então, Paulo, eu tenho uma tendência muito grande. Eu até circulei aqui na BIF3. Um provável ombro, cabeça a ombro. E eu tenho uma tendência muito grande de trocar, de realizar lucro na BIF3. Eu, por exemplo, na minha carteira na BIF3, a ação está lá acima de 13. Eu tenho um preço médio acima de 8, já tenho ela há alguns meses. Então, eu estou muito propenso a vender BIF3 e comprar a BIF3 na semana que vem. É uma manobra aprovável para mim na semana que vem. Trocar a BIF3 por BIF3, mas não é o mesmo setor. Mas BIF3 é uma ação que está no meu radar e que está em um ponto interessante. Você comentou de BIF3, pediram aqui também. Vamos aproveitar e já... É, eu fiquei analisando o gráfico de Porto Seguro. As pessoas sabem que eu olho o fundamento, eu olho a relação preço-lucro, a quanto que a ação negocie em relação a seu valor patrimonial e eu olho o fluxo que está direcionado ao papel. E das ações que estão no meu radar, a BB Seguridade está pronta, né? Então, ela veio aqui numa região... Entre a média de 5 e a média de 21, era um topo anterior. Ela fez um movimento forte de alta, parece o Mastro Bandeira também, sobe e descansa para compreender essa região e replicar. Bons fundamentos. Eu analisei o gráfico da Porto Seguro também. Você vê que foi um fundo anterior na região de 28 e 30. Então, é provável que ela faça um fundo aqui e desenvolva. Então, é uma ação que deve entrar na minha carteira. Devo realizar... Eu tenho, por exemplo, também algumas ações que... Embraer, que já deu um resultado bom, mas talvez não esteja no momento de vender, mas é bem provável que eu troque BIF por BB Seguridade. Ela está num ponto bom de compra. Ótimos fundamentos também, então. E lembrando também que BIF é outra empresa correlacionada com o dólar, né? Exato. E o dólar, na sua leitura, é correção. Exato. Então, mesmo que ela não tenha uma queda... Eu imagino uma queda arrastada para ela, mas eu acho que o upside, o potencial de alta é limitado. Então, eu prefiro trocar. Legal. Vamos dar sequência no pedido do Rodrigo. Ele pediu o Croton também. É, Croton também está na minha carteira. Eu entrei quando ela rompeu. Eu tinha até comentado, acho que no Visão Técnica, no que eu vim aqui naquele anterior, eu tinha comentado... No final de setembro. Foi, eu tinha comentado aqui que eu tinha traçado uma cunha e eu comentei que quando a cunha fosse rompida, eu ia entrar, né? Então, rompeu a cunha, logo em seguida, eu entrei e carreguei o papel. Com esse retorno dela até a região dos R$10,00, que é um suporte psicológico, altamente conhecido, eu comprei mais. Fala, putz, mas qual que é o objetivo? O pessoal sempre entra numa ação querendo saber onde que é o stop, né? Que é uma questão polêmica, o stop, o stop. Então, o pessoal quer saber onde é o stop e onde que é o objetivo. Só que, às vezes, você está na fase de montagem da operação, né? Então, você ainda está comprando e o pessoal quer saber onde é o stop. Então, o que stop, né? O stop é se você opera Pomo 4, se você opera Gol, se opera PDG, uma ação que não encrotam a R$10,00, tem stop. Putz, tem stop. Aqui R$10,00 é um ponto interessante, aqui R$10,18, mas assim, está na fase de montagem, oportunidade de comprar. Não é comprar para ganhar 2%, 3%, é comprar para ganhar 30%. Então, ela tem o objetivo aqui a R$12,00. O segundo objetivo aqui é R$12,90, talvez ela venha até aqui aos 13%, né? Então, é momento de comprar. Você vai comprando papel, compra um pouco. Quem entrou aqui, conseguiu entrar mais ou menos R$8,40, Então, já está com lucro de aproximadamente, aí você está com R$2,00 de lucro, isso daí dá R$10,00, dá R$20,00, dá R$25,00 na ação de lucro já a partir da primeira entrada. Então, agora é momento de você pegar e comprar mais. E quem ficou de fora, você acha que segunda-feira já poderia comprar? Já poderia comprar. Nesses R$10,00 é suporte aqui, é suporte aqui. Inversão de polaridade da análise gráfica. Foi uma região de resistência que derrubou, atua como suporte protegido pela média de 5%. Então, ainda dá para surfar onda. Então, tem que entrar na ação para ganhar um spread maior, tal. 2%, 3%, você bota um stop de 1, vai ser estopado, e de grão em grão, você vai perdendo capital, né? Sendo estopado toda hora. Então, essa não é ideia. Existe a maré, que é a tendência de longo prazo, que eu não gosto, né? A bolsa, para mim, é médio prazo. E existe a tendência secundária de médio prazo, que é a onda. E as marolas do dia a dia, que é onde você aproveita para se posicionar. Sempre o ideal, como dizia Jesse Livermore, o maior trader de todos os tempos, é você surfar a onda, que é a tendência secundária de médio prazo. É ali onde está o dinheiro. Vamos partir para a próxima? Pediram aqui Natura. É, Natura saiu o balanço. Tem uma tradição, quase sempre, de inaugurar a temporada de balanço pela Natura. É uma ação claramente em tendência de baixa, né? Você percebe aqui, desde que ela fez aquele topo no céu em mim e em Go Away, explicando para o pessoal o que é uma shooting star clássica, uma estrela cadente. Ela fez esse candle, que é um candle quase que infalível, aqui quando ele aparece, depois do movimento de uma alta isolada. Ela está em tendência de baixa, Paulo. O que eu faria aqui na Natura, um balanço é um driver importante. Ela subiu e está estacionando. O pessoal que gosta do stop, ó, teria um stop abaixo de 21,71, com uma configuração de mastro-bandeira. Pelos fundamentos da empresa, eu acho que você pode entrar em duas etapas. Você já compra agora, de repente na própria segunda-feira, você compra o papel, compra meio lote. Se ela romper essa LTB aqui, ela confirma o mastro-bandeira. Aí você acaba de comprar o lote e surfa uma reversão. Então, hoje, ela parece configurar o mastro-bandeira, apesar de ter tendência de baixa. Investidor mais ousado já compra agora e dobra a mão no rompimento da LTB. Quem é mais conservador, fechou acima da LTB, vai lá no aftermarket e compra o papel, que aí ela vai desenvolver um movimento bom de alta, como é muito comum após um balanço, se houver um rompimento de LTB, ou de pivô, ou de alguma figura. Então, eu acho que ela está muito mais para compra do que para venda hoje em dia. Bom, e indo na onda de varejo, empresa que soltou balanço há pouco, vamos dar uma olhada em Renner também, que soltou balanço agora, o papel foi bastante penalizado. Tá, e só para fazer um adendo, o que a gente vê em Natura? Aqui, ombro, cabeça, ombro, invertido. Parece uma insistência, mas é um padrão comum em vários papéis. E eu sempre compro o desenho da figura e não a confirmação. A confirmação acaba sendo para amadores, né? Então, para aquele investidor, de repente, ele está entrando na bolsa naquele momento, ele lê um livro e ele espera o rompimento. O trader, ele entra... Tá esperando o desenho certinho. O trader, ele espera o mundo ideal. O trader mesmo, ele entra durante a formação e corre o risco para ganhar mais. Então, LREM3. É uma ação que fez um movimento muito forte, já precificando esse balanço que saiu. E hoje, a ação foi castigada. Uma ação, ela nunca fica parada após o balanço. Ou ela sobe forte, ou ela cai forte. É uma ação, é um setor, particularmente, que ele não faz parte do meu radar, né? Ela tem uma possível formação aqui para impulsionar esse papel, mas é aquela ideia. Tem ações que são muito claras. Essa ação, eu só compraria no rompimento de R$20,70, R$21. Por quê? Porque você estopa os vendedores. O pessoal fala, ah, mas tem que esperar rompimento. É claro, o vendedor está com stop aqui em cima. Os robôs viram para a compra. E se ela perder essa região aqui de R$18,80, R$18,90, ela vem testar esse fundo aqui em R$18. Então, é uma ação, por exemplo, que hoje ela não desperta o meu interesse. Se eu tivesse nela, eu não venderia, mas tem que esperar os desdobramentos. Um balanço, ele impulsiona a ação em tendência. Então, para onde ela começar a apontar e caminhar, para onde o mercado vai. Então, eu compraria no rompimento de R$21,00, mas se ela perder aqui os R$18,90, ela volta para essa região de fundo em R$18,00, que se perdido, replica essa perna aqui de cima. Você faria um pivô ou uma bandeira, cai, estaciona e replica isso aqui. Mas ainda tem que esperar para onde. É uma ação que está no momento não muito clara. Eu prefiro outras para operar, que estão para mim mais claras. Vamos olhar a próxima, como você falou, temporada de balanço. O papel acabou mexendo bastante. O pessoal acabou pedindo também esses papéis que mexeram bastante. Vamos olhar em fibra também? Vamos. É, fibra é uma outra que quando eu vim aqui no último Visão Técnica, eu comentei para você que fazia a par da minha carteira. Só que a fibra eu já realizei, né? Eu acho que a fibra... Você fala, caramba, mas vender fibra, né? Eu realizei lucro nessa pernada aqui, quando ela deu esse sinal. Ela está devolvendo tudo. Devolveu tudo. Ela está fazendo um ombro, cabeça a ombro, só que não é invertido. É o ombro, cabeça a ombro clássico que é um padrão de reversão. Você fala, mas será que fibra vai reverter? Eu falo a mesma coisa das educacionais. Quando a gente veio aqui e comentou que tinha um padrão parecido das educacionais no ano passado, no começo desse ano, você fala, mas educacional é só uma correção. Muitas vezes não. Também sobe na esteira do dólar e ela tem um padrão claro de reversão, ombro, cabeça a ombro. Então, eu já coloquei... A fibra e Suzano eu já vendi, eu estou fora das ações, eu não estou acompanhando. E a BIF3 eu devo ir pelo mesmo caminho, porque ambas têm um desenho muito parecido, que é do ombro, cabeça a ombro. A fibra eu já realizei lucro completo, não estou com nada mais nem Suzano. E a BIF eu estou de olho para vender. Então, se eu fosse um investidor aí, eu colocaria o lucro no bolso e alocaria no outro papel. Todas que andaram muito com o dólar, né? E agora vem sendo corrigido um pouco a salva. Bom, o pessoal pedindo aqui também hipermarcas, Felipe Berna, outra também de resultado. Eu acho que o pessoal mais ou menos sabe as ações que eu comentei que estão na minha carteira e a galera está pedindo aí mais um feedback, né? A hipermarcas não tem como deixar de falar de um padrão que ocorreu aqui. Essa figura é um bebê abandonado de topo. É um padrão raro, foi o padrão que marcou a máxima histórica da Petrobras em 2008, se o pessoal quiser procurar. E ela fez a ação de Zabá. E eu tive a felicidade de fazer um na mira do trader na formação dessa figura, que é o bebê abandonado de fundo. Esse que ainda fica isolado do pai e da mãe dele aqui. E eu falei, galera, compra tal. Por assimetria, você tinha muito pouco para perder e muito para ganhar. Então, a gente comprou na região dos 14, bateu 17,87, hoje subiu de novo. Então, você vê que a ação subiu, ela estaciona, parecendo fazer um pivô. Uma bandeira deve romper os 17,87 e voar. Então, é compra. Hoje, ela subiu com um volume muito alto num dia de aversão ao risco que ela não devolveu. Então, é uma ação que está na minha carteira, que eu quero entregar 24, 25 reais daqui a algum tempo. Então, é uma compra. Uma compra convicta aí na hipermarcas. Vamos para o próximo. Bruno Boni pedindo o Sabesp. O pessoal realmente sabe a minha carteira. A minha carteira acabou vazando pouco a pouco. Então, é mais uma revisão do que qualquer outra coisa. Sabesp é uma ação que eu comprei. Ela começou a fazer topos e fundos ascendentes aqui. Só que ela tem um gap aqui embaixo. A gente começou a comprar justamente nesse gap, que pode ser um gap de fuga. É uma ação que me empolga. Assim, putz, eu não tenho a mesma empolgação que eu tenho no Sabesp, como eu tenho, por exemplo, em Itaúsa ou na hipermarcas. Mas está na minha carteira. É uma ação, eu queria colocar alguma coisa da área, a energia não me passou confiança, eu comprei. E ela tem esse gap que pode ser de fuga ou de exaustão. Ela não consegue passar essa região dos 18. Ela tem que passar os 18 para buscar aqui 19, depois 20 reais. Só que se ela fechar algum pregão de novo abaixo de 17,40, como ela fez anteontem, ela já começa a dar um sinal de fraqueza. Perdeu 16,68 aqui em fechamento, que ela vai levar a média móvel de 21 juntos se acontecer. Eu realizo o lucro na ação e caio fora. Mas também é uma ação que se ela começar a subir, é uma ação que ela age por impulso e vai dando sobressaltos. Então, toma aqui essa região aqui, 17,40 como sinal amarelo. Fechou abaixo 16,68, eu coloco o lucro no bolso, um lucro pequeno e caio fora da ação. Mas se ela se mantiver acima de 17,40 e romper os 18, ela vai embora. Então, está na minha carteira uma ação que eu trabalho sem grande empolgação, mas é inegável que ela tenha feito topos e fundos ascendentes. Então, é um negócio para cima no curto prazo. Bom, para a gente finalizar, você tinha comentado da sua carteira que tem 10 ações. Você poderia falar das três maiores exposições que você tem? Uma das exposições a hipermarcas que a gente viu, é uma das exposições. Uma outra, que é uma exposição grande que eu tenho, que assim como o BIF3 é um papel que eu vou monitorar de perto, que é a Embraer, que está carregando aqui, né? Vamos ver se a gente consegue carregar. Acho que teve uma pequena oscilação aqui da rede do sinal. Deixa eu ver se a gente consegue carregar a Embraer. Acho que não está, vamos ver. Agora acho que voltou. Então, a Embraer é aquela história. Ela rompeu a máxima histórica, eu tenho papel já há muito tempo, o pessoal que acompanha sabe aí. Hoje ela subiu, mas você vê, ela rompeu a máxima histórica, foi lá em cima e fechou na mínima. Talvez ela volte aí na região de 26,50 e faça o movimento de pullback e continue subindo, mesmo porque ela deixou um gap. É uma exposição grande, pode fazer aqui um mastro-bandeira, mas é uma ação que eu estou atento. Tem uma exposição grande também em Embraer e eu também tenho Itaúsa, né? Que é uma das minhas Croton, que eu analisei também, tem uma exposição grande e tem Itaúsa. Itaúsa é aquela ação que quando o mercado tiver uma entrada compradora, convicta e tal, vai ser uma grande oportunidade aqui. Então, Itaúsa é um papel que eu estou comprando desde esse fundo aqui nos 6,90, montando um preço médio legal para se vender, vender a 9,03 aqui, que é esse topo aqui de julho, talvez vender até aqui nos 9,87 daqui a algum tempo, sempre visando aquelas operações de posição. Então, para quem de repente é mais conservador, tem essa LTB aqui desenhada, tem esse gap para atrair os preços, então é uma exposição grande que eu tenho também, é uma ação que eu acredito bastante. E tem essa A4, que é a holding do Itaú. Bom, Wagner, eu gostaria de agradecer. Lembrando a todos que o Wagner está com o curso, a gente vai deixar o link aqui embaixo da matéria com o link destinado para o curso do Wagner, para quem quiser participar. Lembrando que ele vai ficar aberto até essa sexta-feira. E, Wagner, você quer colocar mais, fazer alguma colocação? É, em relação ao curso, eu havia encerrado em 2012, 2013 eu fiquei sem ministrar nada. Em 2014 a gente fez um curso e eu tive a meta de fazer um curso por ano. Então, fizemos um em março, foi bacana, agora tem o segundo em 2015. E é a chance do investidor conhecer mais profundamente aquilo que eu faço no dia a dia. Como eu digo sempre, eu não sou analista, eu sou trader, eu sou investidor. É por isso que a abordagem é diferente, você tem uma chance de ver como é que o investidor opera ali no dia a dia. Um investidor igual a você, um médio investidor, nós somos aí pequenos e médios investidores, como é que eu opero. E a novidade em relação aos anteriores é que tem uma parte gravada. Então, o investidor pode ter um contato ali com a metodologia gravada e aí ele vai para a imersão técnica depois do dia 23, 24 de novembro mais preparado. Então, eu acho que é uma oportunidade bacana. E rapidamente dizendo para os investidores que eles não deixem de estar na renda variável nesse momento. Eu entrei em 2002, era um momento de aversão ao risco muito grande, mas eu entendi como oportunidade de forma instintiva, eu não conhecia nada. E agora, com o conhecimento maior que a gente tem, a gente está sempre aprendendo, eu vejo grandes semelhanças entre 2002 e 2015. Então, na minha visão, a gente não tem bola de cristal para projetar o futuro, mas tem várias variáveis que convergem para ser um momento de oportunidade na renda variável. Então, essa que é a minha visão, não fique de fora. E para quem quiser conhecer mais também o trabalho do Wagner, não se esqueçam que lá no InfoMoney, o Wagner tem também um blog, né? Toda segunda-feira é atualizado, certo? É, eu atualizo o blog até mais de uma vez por semana, que é na Mira do Trader, e tem o programa semanal com o mesmo nome da Mira do Trader, de segunda às 15h30, 15h40, toda segunda-feira. Wagner, gostaria de agradecer a sua presença? Ah, eu agradeço. Para mim é sempre uma honra voltar e espero que as minhas opiniões, as minhas operações trazidas aqui para o investidor, elas somem, elas agregam. O investidor tem a mentalidade, Paula, da Bolsa de Valores, não como um jogo, não como um cassino, mas a mentalidade de investimento. A Bolsa Próspera é sinônimo de um país próximo e a forma mais democrática de você participar da riqueza de um país, da prosperidade das empresas através da Bolsa. Você pode ser sócio aí de boas empresas, sabendo selecionar criteriosamente as ações e trabalhando com os mini-contratos como uma ferramenta de proteção ou até para turbinar a carteira no momento de uma tendência de alta mais clara. Muito obrigada. Falei hoje com o Wagner Caetano, do Terminal Cartesia e diretor da Top Traders. Bom, desejo a todos um bom final de semana e bons trades na segunda-feira. Até mais.